Ao pegar as questões de vestibulares, você pode ter percebido, e muito provavelmente tem, questões que têm figuras exóticas com muitos e muitos átomos e elementos. E eles perguntam, falam sobre um remédio, sobre um veneno, falam sobre alguma substância do seu organismo e perguntam assim, tem éter? Tem álcool? Tem fenol? Tem aldeído? Vamos ver se você sabe, barra, lembra, destas informações lá do seu ensino básico. Vamos lá? Veja, olhem pra cá, por favor. Eu vou fazer uma por uma. Vamos começar com essa aqui. Ó, vou escrever do ladinho. Álcool, secundário, primário ou terciário? Vou te mostrar. Terciário. Porque o carbono, que faz ligação com a hidroxila, está ligado a três outros carbonos. Esse aqui, terrível. Éster. Por quê? Porque tem a carbonila ligada a um ateroátomo oxigênio. Esse aqui, álcool, terciário, primário, secundário, secundário. Por quê? Porque tem um carbono que contém a hidroxila, obviamente, faz covalência com a hidroxila, e este carbono está ligado a outros dois carbonos, sendo por estar um carbono secundário. E esse aqui, essa carbonila aqui, cíclica? Cetona. Boa. E esse aqui, ó, que está ligado a um aromático? Que a gente escreve até, pode simplificar escrevendo o show. Aldeído. É aldoxila. E esse aqui do ladinho? Ácido carboxílico. Não pode ser. Mas é. Tá, e esse aqui, esse aqui, ó, aqui lá em cima, é um éteroátomo? Ou seja, é um átomo que está entre, between, in the middle, among carbonos? Pois bem, se é, tem que ser um éter. Caso esse éteroátomo seja, obviamente, um oxigênio. Ou for, perdão, oxigênio. E ali em cima você tem quem? Fenol. Fenol. Opa, aqui você tem na fase, na parte cíclica, você tem um oxigênio entre carbonos. Então você tem um éter cíclico. Tá vendo? Pois bem. Lembrou de todos? Acertou com facilidade? Se sim, parabéns. A aula de hoje é pra reforçar, então, esse seu conhecimento. Se não, não se preocupa. Trabalharemos agora na aula de número 3, as funções oxigenadas. Vamos lá? Queridos, olá, tudo bem? Vamos iniciar, então, a nossa aula de número 3, aqui no conteúdo de orgânica, num assunto que, tecnicamente, vai te deixar a orgânica mais crível. Ou seja, você vai perceber mais que você está fazendo química orgânica. Porque essa é, talvez, a natureza, o perfil de questão mais categórica da orgânica. Que é aquela questão de identificar funções. Onde você vai encontrar, por exemplo, compostos como contextos, como, por exemplo, Ah, é a cloroquina, hidroxicloroquina, possuem uma molécula abaixo. Beleza. Quais são as funções orgânicas presentes na hidroxi e na cloroquina? Então, essas questões são super comuns, extremamente corriqueiras, e você vai encontrá-las aos montes, nas provas, independentemente do local que você venha fazer. Portanto, vamos iniciar agora o estudo sobre as funções que possuem em comum um elemento. Um elemento muito importante dentro da química orgânica que se chama oxigênio. Por isso, trabalharemos agora na nossa aula de número 3, as funções oxigenadas. Portanto, iniciamos com os álcoois e primeiro, obviamente, identificação. O que diabos é um álcool all? O que é isso? Como eu identifico isso? Álcoois são compostos orgânicos que possuem em comum justamente o que você está vendo ali. Esse OH, esse OH que você está vendo aqui em cima, deixa eu dar uma agora assim, ele se chama hidroxila. Vamos escrever ali. Hidroxila. E os álcoois possuem justamente isso. Hidroxila. Ok? Deixa eu colocar aqui pra ti. Beleza. Isso, agora foi. Hidroxila ligado a um carbono. Então, vamos colocar aqui o carbono. Carbono. E esse carbono obrigatoriamente precisa ser saturado. O que é um carbono saturado, professor? Eu já não entendi. Veja, o carbono saturado é um carbono que não possui duplas, não possui triplas, possui apenas ligações simples. Isso é um carbono saturado. Então, para você identificar um álcool, você precisa ter o OH, que se chama hidroxila, ligado a um carbono saturado. O carbono que possui o OH tem que ser saturado. E isso faz com que você possa chamar essa hidroxila de hidroxila alcoólica, por exemplo. Como assim? Eu já não entendi. Sim, ó. Alcoólica. Por que você pode chamá-la de hidroxila alcoólica? Porque ela é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. E isso faz do composto que a detém um álcool. Por isso, alcoólica. Certo? É muito comum nas provas eles usarem essa expressão. Outra expressão que é muito popular também para o OH, que vem lá das bases, né? Não que tenha a ver com caráter, isso é importante. Mas vem lá das bases, é a expressão hidroxi. Então, o OH é muito chamado de hidroxi. Interessante você já saber disso. As provas adoram alternar. Ora, cobram hidroxila. Ora, cobram hidroxi. Para algumas análises pontuais, depois veremos que o hidroxi acaba preponderando, né? Então, isso é bem importante. Mais um passo de cada vez. Ah, eu não entendi muito bem o que é o carbono saturado. Vamos lá. O carbono saturado, queridos, é aquele carbono que não possui dupla, não possui tripla, ele tem apenas ligações simples. Em hipótese alguma, esse carbono pode ter ligação dupla ou tripla. Tá? Então, deixa eu colocar aqui do ladinho para você. Tá aí o carbono. Vamos colocar aqui, ó. As ligações, elas só podem ser ligações simples. Senão, ele não vai ser um carbono saturado. Então, só ligação sigma nesse carbono. Eu estou repetindo inúmeras vezes porque isso aqui é muita memorização, certo? E, por exemplo, você pode ter duplas ou triplas na cadeia, mas o carbono que detém o OH não pode ter ligação dupla ou tripla, só ele. Caso isso aconteça, você tem um composto que apresenta características iguais a todos os outros semelhantes a ele e que constitui o grupo dos álcoois. Tudo bem? Então, é bem fácil. No caso dos álcoois, você vai encontrar duas classificações que são um pouquinho, digamos assim, estranhas, né? Um tanto quanto perceptíveis, fáceis de notar, de entender, mas estranhas porque não são aplicadas aos outros compostos oxigenados, apenas aos álcoois. Tudo bem? Bom, corrigindo aqui a minha fala, antes de chegar nessa parte, só vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu trouxe aqui no livro para que você entenda melhor. Veja, aqui você tem um álcool, por quê? Porque o OH está ligado a um carbono saturado. Esse carbono não faz ligação dupla, tá vendo? Não faz ligação tripla, tá vendo? Só ligações simples. Tá aí o de baixo é um álcool? Sim, mas aqui tem uma dupla, beleza. Mas a dupla é neste carbono aqui? Não. Então é um álcool. Porque álcoois são compostos que possuem o OH ligado a um carbono saturado. E aquele carbono é um carbono saturado. Tá aí esse aqui, ele é um álcool? Não, porque esse carbono que você está vendo aqui, ele tem uma ligação dupla. E portanto, ele é chamado de carbono insaturado. E carbono insaturado com hidroxila, não forma álcool. Gera um composto com características diferentes. Essa aqui em particular chamamos de enol. E sim, antes que alguém comente, o plural de enol é enóis. Eu sei, é terrível, mas é assim mesmo. Trabalharemos com os enóis mais à frente, numa classe de funções chamadas de... Ou chamada de funções não prioritárias. Os enóis, eles não aparecem muito na química básica, não. Apenas como uma distinção ou diferenciação de álcool. Tudo bem? Bom, aqui embaixo você tem um outro grupinho, que esse sim é importante, já veremos ele. Chamado de fenóis. Veja, você tem o OH, e aí o pessoal pensa, já se atira direto, né? OH é álcool e era isso. Não, querido, esse OH está ligado a um carbono insaturado. Ó, você tem insaturações no carbono. Portanto, quando o carbono está ligado, o OH está ligado a um carbono insaturado, você não pode ter álcool, porque a regra dos álcools é hidroxila ligada a carbono saturado. Esse aqui é o fenol, já falaremos acerca deles, né? Então eu vou te pedir para esperar só um pouquinho antes de entrarmos a fundo na teoria dos fenóis. Antes disso, como falei para você há pouco, os álcoois possuem algumas classificações bem perceptíveis e intuitivas, que os demais grupos funcionais oxigenados não possuem. Então é legal que a gente veja isso junto, só para você passar de olhos, como a gente chama. Bom, eles podem perguntar se uma molécula de álcool é uma molécula de álcool monoálcool ou monool, diálcool ou diol, triálcool ou triol. Aí você pensa, pô, mas isso é muito complicado, né? Eu vou precisar aí, sei lá, repuscar muito o meu vocabulário para poder responder alguma coisa assim. E não é verdade. Veja, um monoálcool é um álcool que possui apenas uma hidroxila. Um hidroxi. Assim, tá vendo? Tá, mas não pode ser. Então quer dizer que um diálcool tem dois? Exato, é só isso. Um diálcool tem duas hidroxilas. Dois hidroxi. Assim. Não, 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 mas então eu acho que eu estou conseguindo desenvolver o conhecimento. Seguindo essa linha, o triálcool tem? Tem três. Gênio, gênia. É isso. O triálcool possui três hidroxilas. Três hidroxi. Assim. Como eu falei para você, é uma classificação super intuitiva, bem facinha. Duvido que você tenha problema. Uma outra classificação que é exclusiva dos álcoois, pois os demais compostos não atentam para isso, pensemos assim. Ou as análises dos demais compostos não atentam para isso. É a classificação quanto ao carbono que possui hidroxila. Porque veja, os álcoois eles podem sofrer uma coisa chamada de impedimento espacial ou impedimento estérico. Estérico não é de gritero, né? Gritaria. Enfim, não é aquela coisa toda. Estérico vem de estéreo, de espaço, ambiente. Então, quando você tem um álcool que ele está rodeado por carbonos... Veja, quando você tem... Vamos fazer um álcool aqui rapidamente. Vou pegar o carbono e vou ligar aqui a outros carbonos. Só um carbono. Um carbono só, tá? E eu vou pegar aqui o oxigênio, beleza? E vamos colocar os hidrogênios. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Tá aí. Essa é a molécula dual. Bom, esse modelo é o modelo de bastões e bolas. Dá uma olhadinha agora com as bolinhas só, que seria o mais próximo da molécula real, né? Ó, tu vê que a área de acesso, por uma eventual batida, ela é tão grande numa ponta quanto em outra. Como assim eventual batida? É, ó. Vamos supor que você tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ali, consegui. Ó, você tem aqui uma outra molécula. E essa molécula aqui, ela tá vindo, tá vindo. Ó, ela tem tanto chances grandes de bater nessa área, quanto, enfim, uma outra molécula. Caso essa aqui de álcool esteja girando, bater nessa área aqui. Por quê? Porque você tem um carbono e você tem um oxigênio. E não tá tendo nenhum impedimento no espaço pras colisões. Portanto, esses álcoois aqui são álcoois cujo oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, e por isso o mais reativo, está mais exposto. E por estar mais exposto, ele reage mais. Agora, vamos supor que você tenha essa mesma molécula aqui. Deixa eu fazer algo um pouquinho diferente agora pra ti. Ó, ao invés de hidrogênios, vamos trocar aqui. Vamos colocar carbono. E aqui, ao invés de hidrogênio, ó, eu vou colocar, vamos ver, carbono. Aham. E aqui, ao invés de hidrogênio, vamos colocar carbono. Ok. Tá, olha só como é que essa molécula tá. Prestou atenção? Agora eu vou colocar os hidrogênios pra completar aqui direitinho a molécula. Beleza? Fechou. Vamos fazer agora um modelo de bolas. Dá uma olhadinha ali. Aham. Fechou. Modelinho de bolas. Agora eu vou te perguntar o seguinte. Vamos supor que essa molécula, ó, ela tá assim, vou colocar ela bem pequenininha. Ela tá transitando por aí. Ela tá andando por aí, transitando por aí. E aí uma outra molécula vem pra colidir com ela. Ó, observem bem que o oxigênio agora, ele já não tá mais tão disponível. Né? Ó, vamos supor que uma molécula venha por aqui agora. As chances dela bater no oxigênio são menores. Se ela vier nesse sentido, ela não bate no oxigênio. Se ela vier nesse sentido, ela tem dificuldades pra colidir com o oxigênio e reagir com ele. Se ela vier nesse sentido, ela tem muita dificuldade também pra bater no oxigênio. Então, as probabilidades de choque efetivo, ou seja, de choque de uma terceira molécula com o oxigênio, diminuem muito. Porque pelo fato dos carbonos serem grandes, grandalhões, os carbonos protegem o oxigênio e deixam ele menos disponível para reagir. Por isso, é muito importante que você fale pra um químico se o álcool que você tem é um álcool primário, secundário ou terciário. Porque assim o químico sabe se é um álcool que vai reagir mais ou vai reagir menos em reações. Quer ver uma coisa? Você nunca parou pra pensar por que que ninguém, por exemplo, fica louco do cacetinho? O cacetinho é o pão que a gente come aqui, né? Obviamente, é o pãozinho, pão francês. Por que que ninguém come pão e fica maluco? Mas se você... Você não pode. Mas se alguém que usa álcool pra fins de entretenimento, ou seja, bebe uma bebida alcoólica, essa pessoa sai do seu centro, acaba perdendo os seus valores morais, sua ética e afins. Por quê? Porque ela fica justamente num estado etílico, pensamos assim. Por que que ela muda o seu comportamento? Por que que o pão não muda o teu comportamento, mas a bebida muda o teu comportamento? Quer ver a explicação? Porque nos pães você tem muitos álcool... O pão é álcool também, se chama carboidrato, ele é um álcool, um poliálcool. No pão você tem vários álcoois secundários, que são muito menos reativos do que os álcoois primários que você tem na bebida. Então a disponibilidade dos álcoois faz com que eles se tornem mais ou menos reativos. Tudo bem, é claro que no pão você tem uma molécula gigantesca, que tem várias reações pra que ela sofra e quebre, até chegar a um ponto de ser metabolizada no seu organismo. E na bebida as moléculas são pequenininhas. Claro que tem isso. Mas um também dos implicativos é o fator posicionamento do álcool. Ou seja, se o álcool está ligado, o OH do álcool está ligado a um carbono terciário, a reatividade fica baixa, que se anula. Quer ver uma coisa? A gente vai trabalhar logo, logo em reações orgânicas, com uma reação chamada oxidação alcoólica. Os álcoois primários oxidam vastamente. Aldeídos, ácidos carboxílicos, em suma, os primários reagem muito. Os secundários, uma única oxidação. Só a tecetona. Já trabalharemos isso. E os terciários, eles estão tão impedidos espacialmente, tão impedidos estericamente, que eles não reagem. Então por que os terciários não reagem? Porque eles sofrem impedimento estérico. O que é estérico, griteiro? Não, espaço. Por isso é muito importante para o químico explicar para, enfim, o estudante, o que é um álcool primário, secundário, terciário. Álcoois primários são álcoois mais desimpedidos. Desimpedidos, mais livres. Vamos colocar assim. Livres e reativos. Reativos. Ok? Vou colocar dessa forma para você. Os álcoois primários são álcoois que possuem o OH, obviamente, ligado a um carbono primário. Lembrando que o carbono primário é aquele carbono que está ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Na orgânica, é muito comum você representar carbonos com R. R é radical carbônico, um número qualquer de carbonos. Tudo bem? O álcool secundário já é um álcool menos reativo, não tão disponível, não tão reativo quanto os primários. E o álcool secundário é aquele que possui o OH ligado a um carbono secundário, que é esse aqui, um carbono ligado a outros dois carbonos. Ó, carbono, carbono. Dessa forma. Tudo bem? Então, quando o OH estiver ligado a um carbono secundário, você tem um álcool, veja, secundário. E pra finalizar, quando você tem um OH aqui, né, hidroxila, ligado a um carbono terciário, que é um carbono que está conectado a outros três carbonos, você tem um álcool cuja a molécula está impedida espacialmente. Como assim impedida espacialmente? Ó, a molécula não tem reatividade grande porque os carbonos, por serem grandes, acabam deixando aquele oxigênio menos disponível. Então é muito comum você chamar isso de impedimento, impedimento estérico. Deixa eu colocar aqui pra você. Impedimento espacial ou estérico. Eu vou usar a palavra estérico porque ela está começando a aparecer. Estérico. Estérico vem de estéreo, vem de espaço. Como eu mostrei pra você no vídeo. Tudo bem? Então, essa é a classificação de álcoois primários, secundários e terciários e monoálcoois, diálcoois, triálcoois e ad eternum. Assim vai. Tudo bem? Bom, queridos, prosseguindo aqui com os álcoois, vamos dar uma olhadinha na nomenclatura dos álcoois, que é uma das coisas mais bobinhas e fáceis que tem. É uma alegria só. Isso eu garanto pra você. Por exemplo, como é que ficaria o nome dessa molécula de álcool que eu tenho aqui no quadro que você está vendo? Olha, não entendi. Bom, quantos carbonos você tem nessa molécula? Ah, você tem um, dois, três. Beleza. Então, se você tem três, o nome da molécula obviamente tem que ser PROP. Porque PROP corresponde a três. Eu vou colocar aqui embaixo. Aqui embaixo. PROP. Assim, ok? Beleza. Observem que não tem nenhuma ligação dupla ou tripla na cadeia. Deste modo, não se trata de uma cadeia insaturada. Portanto, você tem que colocar o AN. Então, PROPAN, desse modo. Só que você não pode simplesmente finalizar agora com O, por um motivo. Porque você tem que dizer para o leitor onde o OH está. E como é que eu digo onde o OH está? Você numera. Um, dois, três. Ah, professor, mas eu quero numerar o contrário. Numera o contrário para mim. Um, dois, três. Ué, se você numerar o contrário, o OH ainda vai estar no carbono dois. Então, não faz diferença. Portanto, você precisa colocar aqui o número do carbono que possui o OH. Que nesse caso, é o carbono dois. Por isso, PROPAN2OL. Lembrando que se a questão for muito velha, muito antiga, esse dois pode ou estar na frente, precedendo o nome, antecedendo o nome, né? Ou pode estar no final desse nome. Tudo bem? Então, isso depende muito da época em que a teoria ou a molécula foi escrita. Atualmente, o PAC recomenda que se coloque no meio. Então, você vai encontrar PROPAN2OL, como o professor está mostrando. Para finalizar, quem são os mais importantes ou principais? E esses aqui são mega relevantes quando a gente fala de álcoois. Por quê? Ó, vou mostrar para você. Os álcoois principais são três. Você tem que saber. O primeiro é esse cara aqui, perigosíssimo. O nome dele é metanol. Metanol. O metanol também é conhecido como o álcool da madeira. Ele é extremamente tóxico e ele é usado também como combustível. Combustível. Desse modo. Muito, muito perigoso. Extremamente tóxico. Ele causa cegueira. Legal você anotar isso. Ele ataca o nervo óptico. E o metanol, ele é formado quando a destilação, para a obtenção de álcool, ela é feita sem muito critério, sem muito cuidado. Não deixando, por exemplo, ir fora o que a gente chama de cabeça da destilação. O que é a cabeça da destilação? Quando você começa a destilar um líquido, ou seja, esquentar ele, e sobe aquela fumaceira, a primeira fração de compostos que vão junto na fumaça é uma fração de compostos tóxica, ou compostos tóxicos, dentre eles o metanol. Então, quando se faz uma bebida destilada, o químico, ele separa essa parte e toca fora. Ou seja, a primeira parte que sai da destilação, daquela mistura de água com álcool para enriquecer em álcool, o químico deixa ir fora. E ele fica só com o resto que vai se transformar em coisas que você não conhece. Bebidas como vodka, enfim, cunhaque, uísque, uma que é A, B, A, não sei. Espero que você também não saiba. Tudo bem? Então, essa primeira fração, obviamente, é descartada e ela é rica em substâncias tóxicas, como por exemplo, o metanol. Ressalto, é interessante lembrar que ele age no nervo óptico. Então, um dos sintomas de contaminação por metanol é a cegueira. O outro combustível muito importante, e não só combustível, mas composto muito importante, é o etanol, que é o CH3-CH2-OH. Esse aqui tem uma relevância maior ainda que o metanol. Etanol. Ele é usado como álcool de bebida. Ele também está presente nos produtos de limpeza. Limpeza. E ele é combustível. 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 Dessa forma. Certo? Esse é o etanol, é o mais importante deles, é o álcool que você tem quando você acaba fermentando açúcares. Já vou falar sobre essa reação com vocês. Agora, o último destes álcoois não é tão importante quanto os outros dois, de fato, mas ele também é interessante, que é a glicerina. Vou colocá-la aqui pra você. Ó, essa aqui é a glicerina. Aqui é o CH, aqui CH2 e os OHs. OH, OH e OH. A glicerina é um triálcool, porque ela tem três OHs. Glicerina. E ela é usada em produtos de limpeza. Desculpa, em produtos de beleza. Cosméticos. Certo? Glicerina ou glicerol. Glicerol. Ela tem várias aplicações. Dentre elas, obviamente, produtos de beleza. Os cosméticos. Mas não só isso, né, pessoal? São várias aplicações. A gente ficaria aqui a noite toda falando sobre. Então, eu vou ressaltar a mais importante dentre elas, que é a aplicação em cosméticos. Tudo bem? Bom, antes de encerrar os álcoois, uma pequena observação. Vamos dar uma olhadinha na origem do etanol. Isso é super importante. Pessoal, você precisa saber que o etanol não vem do petróleo. Isso é muito importante. O etanol, ele vem da fermentação de açúcares. Então, por exemplo, matérias-primas que são ricas em açúcar, como, por exemplo, milho. Vamos colocar aqui, ó. Milho. Cana. A cana de açúcar, obviamente. Beterraba. Beterraba. São exemplos de matérias-primas que são riquíssimas em açúcar. E são ótimas matérias-primas para extração de álcool. Os americanos extraem álcool basicamente do milho e da beterraba. Nós, como temos abundância de cana, a gente acaba extraindo da cana de açúcar. Mas o processo vai ser mais estudado nas reações orgânicas. Entretanto, já é legal que você relembre um pouquinho da biologia. Existe um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. Não precisa lembrar o nome dele. É o mesmo fungo do pão, do fermento do pão, ok? Que ele faz o quê? Ele libera enzimas, que são substâncias que aceleram reações químicas, que facilitam a transformação dos açúcares. Aqui você tem um açúcar em álcool. Ali você tem o álcool. Então, é uma reação química. O álcool vem do açúcar. Qual, professor, açúcar? Açúcar branco, açúcar união, a união que faz açúcar? Não, querido. Açúcares. Como, por exemplo, sacarose, lactose, maltose. Quaisquer açúcares podem se transformar em moléculas de álcool. Eu reitero, o Enem vai perguntar. É um combustível não renovável. O que seria um combustível não renovável? Um combustível que vem de origem fóssil. O álcool, ele não vem do petróleo. O álcool vem do milho, da cana ou da beterraba. Você deixa essas matérias-primas, essas hortaliças, sabe? Esses vegetais sofrerem a ação de um micro-organismo. Esse micro-organismo quebra os açúcares desses vegetais e transformam esses açúcares em álcool. Então, se você deixar uma fruta apodrecer na sua casa, naturalmente vai se formar uma taxa de álcool naquela podridão toda. Porque é um processo natural feito por micro-organismos. Logo, por favor, não esqueça, álcoois vêm de fermentação alcoólica. Tudo bem? É um processo natural feito por micro-organismos. 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 É um processo natural feito por micro-organismos.